Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez, mais um episódio com a doutora Alessandra maravilhosa. A gente vai trabalhar no estilo, sabe? Vim aqui logo cedo, porque ela só tem essa cara inchada, viu gente? Porque é bem cedo e eu já vim logo cedo tomar o que? Agulhada na cara, né? Explique. Isso mesmo. Bom, a Su veio hoje pra fazer uma sessão power de microagulhamento. Então começamos com um rolinho de meio, evoluímos com um rolinho de um. Que já tem vídeo e a Leia já explicou bastante sobre, inclusive. Isso, agora a gente vai avançar pra um derma roller de 1,5mm de agulha. Então o intuito do tratamento é estimular a produção de colagem na elastina e remodelar essa regiãozinha onde ficou a cicatriz de acne. Então a gente tá associando diversas terapias, então eu tô associando a hidrogarma terapia junto, a gente vai tentar voltar a fazer alguns peelings, pra tentar estimular a regeneração tessidual. A intraremoterapia é desse último vídeo que eu postei pra vocês no domingo passado. Todo domingo eu tô postando um episódio, esse é o nosso segundo episódio. E no meio termo disso tudo, como eu já disse pra vocês, me acompanharem no Instagram e acompanharem ela no Instagram, porque na semana passada, entre esse meio tempo aí, nós fizemos a rádio frequência. E aí eu postei nos stories, né, porque aí é uma coisa muito rápida, não dá pra fazer um vídeo completo como esse. Então, em meio a tudo isso, foi esse robôzinho quentinho que eu amo. Isso, isso. Com o intuito, então, a rádio frequência vai atuar também no remodelamento dérmico, né, mas de uma outra forma. Então vai tratar principalmente a flacidez local, que ficou também depois dessas acnes. Então essas terapias associadas vão ajudar pra melhorar o aspecto da pele, melhorar a cicatriz, melhorar a flacidez e, consequentemente, também melhorar a acne. pele de princesa, tá, gente? Então bora lá que eu vou fumar pra vocês. Já aviso, desde já, quem tem a função de sangue e agulha, pula pro final só na hora que eu explico, tá? E olha, gente, eu e a Lila, a gente tava aqui conversando, né, sobre os valores de microagulhamento, etc. E sim, toma muito cuidado, porque hoje em dia, muita gente fala que faz microagulhamento e, às vezes, utiliza, reutiliza a roller, que é o negocinho, né, que ela vai fazer, que vocês vão entender. Os ativos que usa, né, todos esses produtos, eu acabei de passar imagens deles aí pra vocês, são produtos caros, são ativos caros, porque realmente vale a pena, é um investimento, você tem que tomar cuidado. O rosto é uma coisa muito séria, né, amiga? É. O rosto é uma coisa muito séria, você não dá na mão de qualquer um, você não dá na mão de um Zé da Skinny, entendeu? E esse tipo de coisa, principalmente, tem que ser, as coisas descartáveis, ó, as coisinhas da Lila aqui, ó, todas, todas estéreis, ó, a caixinha tá fechadinha, ó, embaladinha, tá vendo, ó? Essas coisas vocês têm que prestar atenção, luva estéreo, agulha estéreo, tudo estéreo, gente, tudo bonitinho, tem que tomar cuidado, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fizemos o outro lado, que eu não consigo filmar com essa mão. Gente, olha como tá. Agora, vamos pra testa. Gente, onde tem osso, dói. Eu não vou negar. Eu não vou negar, que eu sou louco. Mas é sério, gente, onde tem osso, dói. Então, agora, na testa, vamos ver o que é. Mete bronca, amiga. Preparado a gente nunca tá. Mas vamos fingir demência. Ai, Jesus. Misericórdia. Misericórdia. Olha só, que bonitinho aqui na testa. Nossa, que bonito, né? É lindo, né, amiga? É lindo, é lindo. Ela fica emocionada, gente. Ah, caraca. Miga, você vai acordar sacada assim, hein? Não vou, lógico que não, amiga. Eu tô deixando rolar o vídeo aqui, ó. Inclusive, minha voz. É Fred Kruger, Kruger, Kruger. Você vai lá que fala, gente. Eu tô parecendo ele. Sério. Mas, adeus cicatrizes de acne. Né, mig? Isso mesmo. Terminamos. A Lê passa os ativos, como eu mostrei no vídeo pra vocês. Ela explicou tudo certinho. Isso faz total diferença, né, mig? Isso. Agora, eu vou gravar pra vocês a sequência dos dias. Hoje é quarta. Eu vou gravar hoje dia 1, né? Dia 2, amanhã. 3, sexta. 4, no sábado. Posto esse vídeo no domingo pra vocês verem como será daqui pra frente. Gente, olha, eu acabei de ir tomar banho. Eu lavei o meu rosto. Olha como tá. A doutora Alessandra falou que realmente isso poderia acontecer. Que poderia, ó, ficar inchadinho, com febre local. Mas não é alergia, gente. É por conta da agressão à pele mesmo. Mas tá tudo bem. Não estou sentindo dor. Só tô sentindo realmente que tá quentinho. Que alguma coisa aconteceu aqui, né, gente? Muitas coisas, na verdade. Mas aí, primeiro dia, agora são 4 e meia da tarde. Eu fiz o microagulhamento às 10 da manhã. Tomei banho às 3 e meia. Então, eu fiquei umas 6 horas com os ativos no rosto. Amanhã a gente volta. Segundo dia do microagulhamento. Tô aqui pra mostrar pra vocês. Meu rosto tá bem vermelhinho, ó. Ontem à noite ele ficou bem inchado. Mas a Lê falou que realmente isso poderia acontecer. Então, segundo dia. Tá bem avermelhado. Enchadinho um pouco. Mas eu estou sem dor. Ontem eu passei um pouco de dor. Não vou mentir. Fiquei um pouquinho dolorida depois que passou anestesia. Mas hoje tô sem dor nenhuma. Tá tudo bem. Passei hidratante. E agora, como eu tenho que sair, que eu tenho que ir ao médico. Eu vou passar o protetor solar. E é isso, gente. Segundo dia de microagulhamento. Estamos indo. Até dia 3. E aí, meu povo? Terceiro dia após o microagulhamento. Hoje é sexta-feira. Eu fiz a micro na quarta. Irei mostrar pra vocês como está o meu rosto. Eu acabei de tomar banho. Meu rosto despelou inteiro. Tava um grosseirão, assim. Sabe quando fica bem áspero, bem porosa a pele? Ela tava assim. Agora eu tomei banho e ela descamou inteirinha. Só que assim, ó. Aqui eu sinto umas bolinhas. Aqui, ó. Ainda eu sinto algumas... Alguns vergonhas, né? Principalmente desse lado aqui, que era o lado que eu tinha mais ápia, né? Então, consequentemente, é o lado mais agredido. Minha testa só tem essa manchinha aqui. Mas olha, minha pele tá lisinha. Tô passando hidratante e protetor solar todos os dias. E é isso. Gente, tô gostando do resultado. Esse foi... Esse tá sendo o meu carregulhamento que mais tá demorando, assim. É... Eu tô obtendo um processo de resultados. Porque nos outros eu nem... Não cheguei a ficar vermelha. Nem nada disso que tá acontecendo agora. Então, eu acredito que esse realmente vai dar um bom resultado. Amanhã, a gente volta pro último dia após o meu carregulhamento. Pra poder depois eu editar, né? O vídeo e soltar no domingo pra vocês. Amanhã a gente volta. Quarto dia de meu carregulhamento. Hoje é sábado. Eu acabei de acordar e eu vim aqui já mostrar meu rostinho pra vocês. Porque eu preciso editar o vídeo também, né? Bom, olha. Tá bem clarinho já meu rosto. E aqui, ó. Nessas partezinhas vermelhas. Eu sinto que tá uma casquinha. Sabe? Eu acho que é onde as lanchinhas estavam mais... É... As cicatrizes estavam mais profundas. Eu sinto que tem umas casquinhas ainda. Desse lado, olha. Eu já não tenho quase nada. E aqui é uma espinha mesmo. Aqui já tá até secando. Na testa também. Ó. Já clareou totalmente. Gente, como eu falei pra vocês ontem, né? Esse foi o procedimento de microagulhamento que eu mais... E resultado. Que eu mais gostei. E agora, o próximo passo, né? É que vai finalizar. Eu não posso faltar com ela. O próximo passo. Vocês têm que ficar ligadinhos aqui no canal. Tá? Pra saber tudo que vai rolar. Ainda que no tratamento com a doutora Alessandra. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de microagulhamento. Se vocês tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários. Que eu gravo um vídeo com ela só respondendo essas perguntinhas. E se você é de Aradacoa e região, entre em contato no Instagram da doutora Alessandra e agente seu horário pra fazer uma avaliação. Então, é isso aí, gente. Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau.